Quer dizer, você compara esse fato, por exemplo, que supera uma cobertura de Copa do Mundo, uma cobertura de eleição presidencial... Ah, muito mais. Muito mais. Muito mais. Sabe por quê? Porque se você pegar, por exemplo, vamos pegar uma cobertura de eleição presidencial, a pessoa que está no interior do país vai ser espectadora, vai ver na televisão, vai ler o noticiário, no portal ou na imprensa, mas ela não vai ser afetada por aquele acontecimento. No caso da Covid, havia o risco de o marido ou o filho adoecer e pegar a doença. O vizinho podia morrer. Então, o impacto emocional com esses outros acontecimentos que você citou aí, não tem como comparar, não tem comparação. É muito maior. O envolvimento da população com o noticiário sobre a Covid foi muito maior do que qualquer outro acontecimento na história da imprensa brasileira.